Bom dia gente, eu estava com tanta saudade de gravar vídeo pra vocês, estou aqui pra pedir mil desculpas porque eu fiquei um tempo sem gravar né, e vou explicar o porquê gente, a minha internet aqui está com problema e eu estou fazendo esse vídeo aqui curto, mas pra pedir desculpas mesmo né, e pra explicar o porquê que eu tô sumidinha um pouco aí de gravar vídeos. Mas gente, graças a Deus estamos todo mundo aqui bem, com vida e saúde, o coronavírus não chegou aqui em casa em nome de Jesus e nem vai chegar nem na minha nem na sua casa, porque Deus é maior né, e realmente a gente não está gravando, eu não estou gravando por conta de não ter internet tá, a internet deu uns probleminhas aqui, e gente pra vocês aí que estão chegando no canal, muito obrigada, que Deus possa abençoar cada um da família de vocês ó, beijo no coração de cada um de vocês, Estou muito feliz por saber que eu tenho aí novos amigos aqui né, nesse canal, pra fazer parte aqui do meu canal, muito obrigada meus amores, então gente, eu vou mostrar pra vocês o que é que está acontecendo aqui um pouquinho, e nesse tempo que eu não gravei pra vocês, as minhas plantas estão lindas e maravilhosas, então vou mostrar, então bora lá pro vídeo. Bem pessoal, nesse tempinho que eu não gravei pra vocês, olha o que aconteceu, as minhas dalias encheram aqui, que coisa mais linda gente, muito perfeito, olha, eu já tinha até mostrado essa daqui né, e tinha mostrado também a amarelinha aqui, que tem até umas que está morrendo, coisa mais linda, só que abriu mais uma tá, olha essa daqui que abriu gente, que coisa mais perfeita, eu sou apaixonada tá, E o que me faz feliz, que não me deixa, que não me deixa assim ficar maluca nessa quarentena, é mexer com as minhas plantinhas, olha, perfeito, é diferente daquela, aquela ali é toda pompom, essa daqui é um rosa mais claro com branco. Eu tenho outras aqui também pra abrir, essa daqui também é da roxinha, mas eu tenho essa que está abrindo aqui, que é uma vermelha escura, vinho, bem linda, e quando abrir eu mostro pra vocês, as minhas plantinhas estão desse jeito, nesse tempo que eu não gravei, então ficou bem cheio de flores, e olha essa. Gente, eu não sei o nome dessa planta, se vocês souberem, vocês deixem nos comentários, porque eu acho ela perfeita. Então é isso meus amores, esse vídeo aqui eu estou gravando pra vocês, mas pra eu me pedir desculpas, e pedir pra vocês terem um pouquinho de paciência comigo, porque aqui na roça, né, acontece essas coisas mesmo, porque a gente não tem muito escolha de internet, acontece esses probleminhas, mas eu vou ter que estar lá em cima, né, vou ter que estar saindo daqui pra eu poder postar esse vídeo aqui que eu estou gravando pra vocês, então o vídeo foi mais pra eu me pedir desculpas mesmo, e pedir vocês aí um pouquinho de paciência, porque eu já vou voltar pra gravar, tá? Tô com muita saudade de gravar, de responder cada um de vocês, beijos e até o próximo vídeo.